Oi meninas tudo bem? Tenho que fazer um vídeo diferente dos vídeos que nós fazemos sobre infertilidade. Hoje nós estamos indo para o Museu de Cera aqui de Orlando. Eu não sei pronunciar o nome Madame Trousseau, sei lá, e eu acho que é assim que se pronuncia. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Tchau, tchau. Oi meninas! Nós já estamos aqui dentro do museu e agora a gente vai fazer as mãozinhas de cera. Dá para ver. Dá para ver a menina fazendo aqui agora. E a gente vai fazer a nossa mão. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que a gente fez. Beijo! Tchau! 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 Os carros comentando pequenininhos. Vale a pena, gente. Nós pagamos 40 dólares, né? 39 dólares pra ir em duas atrações. No Museu de Cera. E vocês já viram as fotos que eu coloquei. E nessa moda gigante. Vale muito a pena, gente. É muito divertido. Ó, mais um pouquinho. Jogando. Jogando. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Igual eu me diverti. E a gente se vê no próximo.